Por exemplo, eu vou te contar uma história, uma história... Acho que eu comi pizza demais no Faustão. É ótimo, por favor. Mas eu vou contar uma história de três pintinhos, três pintinhos que morreram e foram pro céu. Quando chegou no céu... Chegou lá o anjo, o anjo lá no céu... Olhou para os pintinhos e ele disse, olha, aqui só tem vaga pra dois. Só tem vaga pra dois. Porque eles decidiram fazer uma corrida pra ver quem é que chegava primeiro. Aí os dois mais rápidos entraram. E aí o mais devagar ficou pra trás e não conseguiu. Moral da história... Qual? Pinto mole não entra. Verdade. Eu não vou ficar aqui falando da filosofia da vida, que eu tenho que mais é cuidar da minha. Agora eu vou pegar minha pizza. As que você coma tudo, Carlos Alberto. E aqui é... Ma...